Pessoal, essa imagem que vemos agora é de encher os olhos. Canal Drone do Vale, piloto Wanderlei Amuri. Olá pessoal, este momento merece um registro fotográfico. Bem-vindo todos ao canal. Não é à toa que o Denit utiliza essa paisagem como folder do plano ambiental da duplicação da BR-381. À esquerda vemos o primeiro traçado modificado onde está em uso. Trata-se de uma pista única com mão dupla. Essa direção que o drone está percorrendo é o sentido BH Vale do Aço. E o sentido oposto, obviamente, é o sentido Vale do Aço BH. E este é o túnel da prainha, com seus 690 metros. Quando este trecho for liberado completamente, será pista dupla, com mão única. Sentido, Vale do Aço, Belo Horizonte. Vou mostrar para vocês agora, onde é o trecho antigo desta BR. Acompanha comigo. Esta curva, a A à esquerda, de tom mais escuro no centro, mostrada na imagem, é o início do trecho antigo desta BR. Esse trecho era um longo declive com uma curva muito acentuada no final. Fato este que ocasionava muitos acidentes. Sem falar os constantes desmoronamentos do talude. Uma curiosidade, é que ficava justamente ao lado desta curva uma santinha, que era venerada para aqueles que passavam no local. Continuando o relato do trecho, onde, indicado com estas setas, que você vê aí na tela, esta é a parte final deste trecho antigo. É notório que uma parte muito perigosa da BR foi eliminada com a construção deste novo traçado. Bem como a redução de aproximadamente 2 a 3 quilômetros. Pessoal, esta imagem que vemos agora, é de encher os olhos. Realmente, esta parte da rodovia, proporciona visão estupefada, que nos deixa sem palavras. Você concorda? Só por esta visão, eu acho que já merece um like. Você não acha? E esta imagem agora? Deixe aí os seus comentários. E você que chegou agora, que não conhecia este canal? Inscreva-se, ativando o sininho. Já podemos ver, os pilares que já estão prontos, da nova ponte, que substituirá o antigo viaduto engenheiro Antônio Mascarenhas Barbosa. O serviço que está sendo executado, é a preparação para a colocação das novas vigas. A nova ponte rodoviária, sobre Ribeirão-Prainha, terá 160 metros de comprimento, sendo 4 vãos biapoiados de 40 metros de altura e 11,1 metros de largura. Está hoje, com 61% de obra concluída. E nos próximos dias, deverão acontecer a colocação das vigas. Estamos vendo também, que uma das paredes de terra, próximo de uma das cabeceiras, teve sua face acertada. E vamos acompanhar, se receberá algum tipo de revestimento, seja ele natural ou artificial. O nível inferior da ponte, recebeu uma pequena acerta no seu piso, acredito eu, que pode ser para facilitar o translado dos veículos. Já a outra cabeceira, está sendo concluída no seu acerto. Pessoal, são muitos detalhes para construir uma ponte como essa. Inclusive, o impacto ambiental que essa obra pode provocar, tanto na fauna e tanto na flora. O nível inferior da ponte, recebeu uma pequena acerta no seu piso. Estas, são as vigas que serão colocadas na ponte. Um total de 16, sendo 4 vãos com 4 vigas cada. E assim que houver o início da colocação das vigas, retornaremos aqui, para mostrar a todos vocês. Ok? Por hoje é só. E se você puder contribuir com o vídeo, deixe seus comentários. Caso queira mostrar para alguém, pode também compartilhar. E se gostou do conteúdo, deixe seu like, ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo.